Bora pra análise sem spoilers do filme Duna, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal e clique no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar um like aqui pra nos ajudar bastante. Boa, galera! Então bora comentar sobre esse que é um dos filmes certamente mais hypados do ano, talvez dos últimos anos, né? Que é o Duna, baseado no livro do Frank Herbert, né? Que é uma das maiores referências do universo nerd. O livro Duna, que foi escrito lá em 65, mas tem um enredo que é totalmente atemporal. Em 84, já teve a primeira versão do filme, feita pelo David Lynch. E assim, a expectativa aqui pra esse filme novo tá enorme. E agora a gente vai compartilhar com vocês o que a gente achou aqui desse filme. Bom, a história se passa no futuro, né? E mostra ali a guerra pelos recursos do planeta Duna, né? O planeta Duna, ele tem ali um recurso, uma especiaria que é muito disputada, muito valiosa por várias potências e é isso que a gente vai ver aqui no filme. Ela serve ali pra estender a vida humana, pra chegar na velocidade da luz. Então assim, todo mundo quer essa substância. E aí a gente tem o Leto Atreides, que vai ser designado pra comandar o planeta Duna. Então ele vai com toda a família ali, a nobreza, a Lady Jessica, que é a esposa dele, os servos da família Atreides. E o filho, o Paul Atreides, que é um menino ali muito especial e a gente sabe que tem um destino reservado pra ele no futuro de Duna. E aí quando eles chegam lá, rolam ali umas traições, as coisas se complicam bastante e aí eles têm que fugir dali e lutar pra sobreviver. E a gente já pode dizer que esse é um filme muito grandioso, né? Porque a história de Duna é uma história épica. Pra quem curte aí os livros de Duna, sabe que é uma história extremamente épica, com camadas complexas ali de roteiro, vários conflitos, várias famílias ali disputando poder. E eu acho que até a produção foi muito competente aqui, conseguindo adaptar toda a história dos livros, especificamente aqui do início do primeiro livro do Duna, nesse filme de duas horas e meia, né? É, eu vou te dizer, enquanto a gente tá assistindo, a gente tem uma noção de que é uma história muito bem contada, é uma história muito rica, cheia de detalhes ali. Os personagens são muito interessantes e a gente fica louco pra saber logo mais daqueles mistérios, daqueles segredos que tem ali. E o diretor, né, o Denis Villeneuve, eu já começo dizendo que eu acho que ele fez um trabalho primoroso, né? A gente já começa o filme com aquelas tomadas amplas, aqueles takes bem abertos, mostrando o planeta coberto de areia, a gente vê bastante do que é esse planeta Duna. É, e aqueles closes, assim, nos personagens, aquelas câmeras fechadas, passam muita emoção ali, sofrimento e tudo mais. Tem umas câmeras que vão se movimentando, assim, que a gente fica colado no filme, assim, realmente querendo saber muito o que tá rolando ali. E as cenas são muito bem pensadas, né? Cada movimento ali tem um propósito pra narrativa, cada detalhe da direção eu entendo que é muito bem pensado ali. E aquelas cenas ali de luta, de exército, de ataque, eu achei, assim, incríveis, realmente são muito bem feitas. E toda parte ali, quando aparecem aquelas criaturas, não tem como não lembrar e não comentar sobre o Senhor dos Anéis, sobre Star Wars, a gente acaba se, assim, juntando, né, lembrando muito desses filmes. E o próprio diretor, né, de fotografia, o Greg Fraser, que ele trabalhou no Star Wars Rogue One, ele comentou sobre um paralelo entre o Duna e Star Wars que eu achei sensacional, né? Ele comenta, ele até pede desculpas numa entrevista dizendo se isso é um sacrilégio, mas ele entende que o George Lucas muito se inspirou no Duna pra criar vários elementos ali do Star Wars e a gente vê vários elementos ali do planeta Duna realmente em Star Wars, né? É, eu achei o CGI bem natural, assim, dentro das cenas do filme, achei bem feito, assim. É, a fotografia tá linda demais, né? A gente vê aquelas cores do planeta, uma pegada bem no tom pastel, assim, de Duna, que nos dá aquele aspecto sufocante do planeta. E o design de produção também tá muito bem trabalhado, que a gente vê os detalhes dos ambientes internos, dos objetos, assim. A gente vê que é um filme épico nesses pequenos detalhes, né? Além dos figurinos também, que tão muito bem feitos, tão muito bonitos também. É, e outro ponto alto aqui é a trilha sonora, que é da lenda das lendas do cinema, que é o Hans Zimmer, que trabalhou em conjunto ali com a equipe de edição e montagem pra fazer algumas tomadas ali com uma trilha épica, absurda, que eu achei sensacional, né? E esse elenco aqui é um elenco bem estrelado, tem vários atores que a gente conhece bem e gosta muito aqui, né? É, a gente tem o Oscar Isaac ali, que é o nosso Paul Dameron, que tá muito bem aqui no papel de Leto Atreides, né? A gente ali, pra mim, em dois minutos já assistindo ele, eu já compro a luta dele, os dilemas dele ali como Leto Atreides. Então é um ator que nos pega muito pelo carisma também, né? É, o Timothy Chalamet também tá muito bem. Ele é um ator novo, que tá bombando ali em Hollywood. E eu gostei bastante dele aqui nesse filme, ele tem umas camadas, assim, de intensidade na interpretação. E eu gostei muito das cenas de sofrimento, de dor, assim, eu gostei bastante dele aqui. É, a Rebecca Ferguson também entrega uma personagem bem complexa ali, que é uma personagem toda misteriosa, a gente sabe que ela tem poderes ali. E ela nos passa essa sensação de a gente querer saber mais sobre essa personagem, saber exatamente qual vai ser o papel dela nessa epopeia aí de Duna. E tem vários outros atores que a gente gosta muito, tem o Jason Momoa, tem o Javier Bardem, a Zendaya e mais um monte de gente aqui. É, Duna pra mim tem tudo pra se tornar uma grande franquia de filmes, né, que vai fazer muito sucesso. E já tem o Duna, a parte 2 confirmada, com lançamento em 2023. Espero que dê tudo certo, já tô ansioso por esse filme. A gente se apaixonou muito por esse filme. Bom, então fica aí a nossa dica do filme Duna, né, que pra mim fez jus a essa referência nerd, que é Duna aí, pra galera que curte literatura, filmes, séries. Gostei demais, então nossa nota pro filme Duna é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos nossos últimos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!